Alô gente, vamos que vamos, Zé da gente, cadê aquele rebolo, aquele rebolo malandro? Lelê do morro, aí sim, hein? Chega o meu pandeiro, meu pandeiro, Cris Malandragem, Olha o swing, e o cavaco de ouro, chega o Fabiano Pires, Aí galera, tá formado, bora cantar o Cartola? Vambora! A sorrir, eu pretendo levar a vida, Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Vim da tempestade, o sol nascerá, Vim desta saudade, E de ter outro alguém para amar, A sorrir, eu pretendo levar a vida, Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, a sorrir, eu pretendo levar a vida, Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Beleza! Valeu, Zé da gente!